E já estamos de volta com o nosso Latt Show Viva Mundo, com ela que é a mais gata da televisão brasileira, a nossa Nicole, linda, linda. Com o Luiz da Produção Animal, tudo bom Luiz? Tudo bem, boa tarde Luiz. Bom, sábado passado aconteceu mais uma tarde de autógrafo do nosso CD Festa na Floresta, que tem toda a renda revertida para a castração de cães e gatos. Tava lá Luiz? Lógico. Vamos ver como foi? Olha só. Olha só, quanta gente participando nesse momento tão especial, né? Lu, isso pra mim é uma emoção que não tem preço. E obrigada a você pela força e aos nossos parceiros que ajudaram. Obrigada a cada pessoa. Que ajuda e comparece. Que tá aqui, o meu público, que junto com a gente luta pelos animais, não estamos sós. Olha só quanta gente mostra, o pessoal que vem, que participa, que sabe que cada um tem o poder de mudar as coisas, né? Que tá nas nossas mãos. Não adianta só ficar reclamando. Estamos aqui pra mudar, pra fazer bonito, não é mesmo, Dona Eliette? Vamos lá. De dois em dois, de pé em pé, todos juntos para a Arca de Noé. E a presença de um astro internacional aqui na minha tarde de autógrafo, Tom Cruz. Ele é meu fã também? Ele é seu fã. Bia, assiste seus programas todos os domingos. Aqui o Tom Cruz. Fico muito contente, você vê quantas pessoas... Estão do nosso lado. Exato. Cada CD, um animalzinho castrado. Acho que nós vamos chegar a isso que nós queremos. Nunca mais ter nenhum animalzinho no CCZ, abandonado e todos castrados, né? Hoje a cigarra faz, zum, 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 zum. A formiga zigue-zague sem som. Chega o verão e a formiga trabalha. E dona cigarra somente a cantar. Quando vem o inverno, a formiga se agasalha. E a cigarra continua a cantar. A cigarra faz, zum, zum, zum. A formiga zigue-zague sem som. Luísa, mais uma vez, Projeto Céu, no seu programa, agradecendo a oportunidade e o apoio que você nos dá para contar a história do Romeu. O Romeu é um animal muito especial. Ele foi espancado nas ruas. Nós tivemos que solicitar o socorro de polícia, de pessoas para poder atendê-lo. E quando ele aqui chegou, ele chegou já com uma das vistas totalmente para o lado de fora da câmera visual. E também com uma das patas que já não tinha mais o que se fazer. Então, nós conseguimos juntar um grupo de pessoas do bem para poder salvar o Romeu, que aqui está. Graças ao Pet Center e ao Osgat, em condições da gente poder... Ele vai precisar de um dono. E nós vamos precisar muito do seu apoio para que a gente possa encontrar um lar muito especial para o Romeu, que também é alguém muito especialzinho. Apesar do que ele sofreu, apesar de tudo que ele passou, ele continua feliz, não é? Então, se você analisar, mesmo sem o olho perdido no espancamento, mesmo sem a perninha perdida, ele continua sendo um cão... Sabe, que recebe carinho e está disposto a dar muito amor para quem o adotar. E fica aqui o nosso pedido a você, Luísa, minha grande amiga, minha grande irmã. Esse é o Romeu, à procura de um lar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para que nós divulgássemos essa consciência social que nós temos que ter. Proporcionar um lar adequado para esses animaizinhos e que seja maravilhoso daqui para frente essa parceria que a gente tem com o Projeto Céu. Gostaria de agradecê-los também, agradecer a presença da Luísa e que estamos sempre à disposição de todos. Obrigada. 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 Obrigada.